Tamo junto, Prof. Clóvis. Estou dando as aulas presenciais aqui no centro de Curitiba, só avisando a galera que perguntou. E hoje a aula vai ser simples. Eu vou te passar cinco acordes fáceis e absurdicamente lindos que você deve conhecer. A pessoa pergunta, professor, eu sei fazer só aqueles acordes quadrados, mas tem como dar uma embelezada, deixar a coisa mais atraente? Tem! Eu vou te dar dicas simples e que você vai tocar as músicas, você vai dar aquele toque de mestre. Vem comigo até o final e não perde nenhum detalhe. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Então, o primeiro acorde que você precisa conhecer, nós vamos partir daqui, que é o Mi, aquele bolachão, tá certo? Aquele conhecidíssimo, aquele tradicional. Você vai pegar aqui o dedo 4 e vai pôr na nota Fá sustenido, aqui da quarta corda. Você vai produzir esse som, olha que lindo, ele é um som meio aquático. O Mi normal tá aqui, ó. Veja, ele tem uma certa beleza, mas quando você coloca a nona, que é a nota Fá sustenido, ele dá todo um clima especial. Olha aqui pra mim. Fácil, muito fácil. O nome correto desse acorde é Mi-ADD-9. Eu não vi um site de cifra aqui no Brasil que escreve isso aqui correto. Me explica, Brasil. Me explica, porque eu quero perguntar. Eu quero perguntar. O pessoal escreve E9. Totalmente errado, totalmente furado. Tá certo? Acorda aí, pessoal, dos sites de cifras famosas e os grandes sites. Vocês estão fazendo errado, estão comendo bola e pior, estão ensinando a galera errada. O certo é assim. Vê se aprende, tá bom? Olha aqui, ó. O outro acorde que eu vou te passar é esse aqui. Você tem o famoso Lá, certo? E eu gosto de fazer o Lá com esta configuração, porque o dedo 1 fica solto. Aí quando vai fazer o Si, ó, você já está com o dedo 1 aqui em meio de bate pronto. Se você voltar pro Lá, o dedo 1 tá solto, ó. Olha que maravilha. Esse é o som do Lá maior. Certo, ó. Agora, você vai colocar o dedo 2 aqui embaixo e o dedo 4 aqui, ó, na nota Si. Fica assim, ó. Olha que som aquático, que som sofisticado. O Lá normal. O Lá com nona. Lá, ADD, 9. Olha aqui pra mim. Eu disse Lá com nona só pra te provocar. Não é Lá com nona. É Lá, ADD, 9. Agora, eu vou te passar o outro acorde, que é aquele conhecido, ó. É o Sol. Certo? Você vai colocar aqui, ó, o dedo 1 na corda Lá. Certo? E vai produzir isso aqui. Olha que bonito. Diferente desse tradicional aqui, ó. Que também é bonito. Mas se você colocar a nona, ó. Fica bonito. Olha aqui pra mim. Professor, como é que é essa história de nona? Se você tá em Sol, a próxima nota vai ser a nona. Então, se eu tô em Sol, a nona vai ser quem? O Lá. Certo? Eu tava em Mi. A próxima nota da escala, qual que é? Fá sustenido. Lembra que eu tinha feito aqui o Mi? Eu coloquei o Fá sustenido. Ficou Mi, ADD, 9. Lembra que eu tinha feito o Lá, aqui? O Lá eu coloquei a nota Si no lugar e ficou. Veja, Lá, Si. É sempre a segunda nota da escala. E no caso, o Sol. Sol, Lá. A nona tá aqui, ó. Na próxima nota, Lá. Certo? Vamos ao quarto acorde. Eu tenho o Dó. Dó, olha aqui pra mim. Qual que é a próxima nota? Depois do Dó, quem que vem? O Ré. Então, Dó, ADD, 9. Eu coloco a notinha Ré aqui, ó. Ó. Olha que lindo que fica, ó. ADD, 9. E o Dó, normal. Agora, eu vou te passar o quinto acorde. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Que é o Dó com nona. Dó, ADD, 9. E décima primeira aumentada. Professor, o que é décima primeira aumentada? É a quarta aumentada. Como está uma oitava acima, ele passa a ser décima primeira. Certo? Isso a matemática, a teoria explica. Na prática, é assim, ó. Eu tô fazendo aqui. O Dó, ADD, 9, tá? Eu vou tirar esse dedinho aqui e vou colocar o dedo 1 aqui na nota Fá sustenido. Ele fica assim, ó. Olha que lindo. Com décima primeira. E voltei para o Dó, normal. Olha aqui. Sabe quem que gostava muito disso aqui? E o pessoal do Legião Urbana, Renato Russo e o violonista chamado Dado Villa-Lobos. Muita gente usa esses artifícios fáceis aqui e eu quero incentivar você a não usar o acorde quadradinho, mas a você pelo menos começar a incrementar com as nonas. Tá certo? Gente, eu tenho um recado para dar para você, que é o seguinte. Se você está tendo dificuldades com ritmos, com acordes, com batidas, com solo, deixe a dificuldade nos comentários aqui. Porque eu vou mandar uma playlist com os meus melhores vídeos de acordo com as suas dúvidas. Tá certo? O que eu vou te pedir? Se essas aulas estão sendo úteis, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. E passa esse vídeo para o teu amigo que você sabe que está com dificuldade com acordes. Recomenda o vídeo. Compartilha. Porque assim você me incentiva a continuar fazendo material diariamente de qualidade. Estamos combinados? Posso contar com a tua força? E o segundo pedido que eu vou te fazer é que você se inscreva e que você deixe o seu comentário aqui na descrição do vídeo, os comentários desse vídeo, porque eu vou sortear 4 CD1s quando chegarmos aos 90 mil inscritos. E ó, a bola está batendo na trave, estamos quase chegando aos 90 mil. E quem deixar comentário nesse vídeo vai participar da relação dos alunos que serão sorteados para receber os 4 CD1s. Tá combinado? E o pessoal tem me perguntado muito sobre os meus cursos. Se você não tem conseguido aprender somente com as aulas do canal, eu tenho curso rápido de solos via WhatsApp, eu tenho curso de ritmos via WhatsApp e outros cursos que aparecem aí na tela. São cursos ultra rápidos, direto ao ponto, sem teoria, para você aprender na hora. Professor, eu não tenho dificuldade com a internet e tal, tal, tal. Tem outro tipo de material? Tem. Eu tenho material em CD1s. Dois CD1s para violão, dois CD1s para guitarra de alto nível, técnicas avançadas. E tenho também o curso online, que são cursos com o conteúdo mais forte, que tem embasamento teórico. E por causa desse material todo, gente, eu já recebi as maiores premiações internacionais e as maiores premiações nacionais também, certo? O curso já foi reconhecido como o melhor da América Latina. E atualmente, eu posso dizer que o curso é totalmente recomendável, porque nós já vendemos mais de meio milhão de cursos. Então, professor, será que funcionam essas aulas aí do senhor? Funcionam, porque você vai ter o meu acompanhamento e eu vou te passar as aulas na sequência certa. O segredo da música é justamente estudar na sequência certa. Está combinado? Funcionam, porque você vai ter o meu acompanhamento.